Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo de aipim vegano, delicioso, eu sempre digo né, delicioso, mas é porque eu só posto aqui para o canal coisas que eu acho realmente muito gostosas. Então quando a receita dá muito certo, aí eu posto aqui no canal e esse bolo realmente ficou muito delicioso, ficou delicioso, fofinho e cremoso, eu garanto, é por isso que eu resolvi ensinar para vocês essa receita, tá bom? Essa receita foi com a ajuda da minha mãe, Angélica Monteiro, ela que é assim, entende muito de bolo de aipim, então foi ela que foi assim, a minha consultora de bolo de aipim, então a receita é minha e dela e eu vou mostrar logo para vocês a receita e daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre essa delícia, tá? Então vejam a receita agora! Para fazer o nosso bolo de aipim vegano, vamos precisar de 4 xícaras de chá de aipim ralado, 2 xícaras de chá de coco ralado, 2 xícaras de chá de leite de coco, meia colher de chá de sal, meia xícara de chá de óleo vegetal de sua preferência, usei óleo de girassol, 2 xícaras de chá de açúcar demerara, 1 colher de sopa de fermento e pó químico. Para a cobertura do bolo, vamos precisar de 1 xícara de chá de leite condensado de coco, 1 xícara de chá de coco ralado para polvilhar sobre o leite condensado de coco. Bata no liquidificador durante 2 minutos todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em um recipiente e acrescente o coco ralado mexendo até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com óleo vegetal e farinha de trigo. Asse o bolo em forno médio a 200 graus por 45 minutos ou até espetá-lo com um palito e sair limpo. Quando o bolo esfriar, retire-o da forma. Cubra o bolo com o leite condensado e polvilhe o coco ralado. Está pronto o nosso delicioso bolo de aipim vegano. Música 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 Eu já queria criar esse bolo de aipim vegano desde o ano passado. Para apresentar especialmente agora para o São João. Mas eu não consegui. Eu fiz uns testes e não deu certo. Aí dessa vez eu resolvi, eu consultei minha mãe, né? Porque minha mãe ela é fanática por bolo de aipim. Então, e ela faz há muitos anos e o bolo dela é muito bom. Infelizmente é com ovos, né? Porque é muito comum aqui na Bahia, né? No São João, eu não sei, em outros estados. Mas aqui na Bahia é muito comum as pessoas fazerem no São João bolo de aipim. Tem também canjica. Mas o bolo de aipim aqui leva ovos. Então, eu resolvi fazer essa versão e me surpreendeu. Porque eu consultei minha mãe, né? A receita é minha e dela. Minha mãe é Angélica Monteiro. Por sinal, por falar em Angélica Monteiro, minha mãe. E ela tem um blog que ela posta as obras que ela fez. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. É a galeria Angélica, né? A galeria virtual dela. Ela faz pinturas abstratas, figurativas. É muito interessante. Se você se interessa, clique no link que tem aqui na descrição. Que você vai conhecer o blog da minha mãe, Angélica Monteiro, tá bom? Bom, mas voltando ao bolo de aipim. Eu perguntei pra ela como tirar os ovos e a quantidade de aipim e tudo. E aí, nós chegamos, né? A essa receita. Eu fiquei muito surpresa. Porque ficou muito fofo, muito cremoso. Sem precisar colocar ovos. Então, olha só. A gente pode sim fazer bolos veganos, deliciosos, super fofinhos, cremosos. Sem ovos, tá bom? Então, essa é uma versão vegana de bolo de aipim. E eu espero que vocês experimentem. E eu acredito que vocês vão gostar. E o diferencial foi aquele leite condensado de leite de coco com coco ralado. Eu consultei minha mãe, né? Pra saber o que ela achava, se ia ficar bom. Como ela adora bolo de aipim, adora coco. Ela achou que ia ficar muito bom. E realmente ficou uma delícia. Aqui em casa foi um sucesso. Todo mundo aqui em casa comeu, adorou. E ninguém aqui em casa é vegano, hein? Eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link para a receita. Para essa receita do bolo de aipim vegano. No blog Lion Vegan, se vocês quiserem ler. E também deixei um link para o vídeo que eu ensino a fazer o leite condensado de coco. Tá bom? E também aqui, ó, um card vai aparecer. Que vocês podem clicar e ir para o vídeo também. Que eu ensino a fazer esse leite condensado de leite de coco. Certo? Então, um ótimo São João pra vocês. Um São João maravilhoso. Principalmente para os veganos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de bolo de aipim vegano. Se vocês gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E se não se inscreveu ainda no canal, aproveite agora e se inscreva. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho